Muito obrigada, doutora Elayne, pela sua apresentação, bastante esclarecedora e naturalmente, após ouvirmos a senhorita Beatriz Miraldi, nós deputadas, só temos deputadas agora na sala, teremos alguma questão que faremos e dirigiremos a você. Então, muito obrigada, doutora Elayne, por sua apresentação e parabéns por seu trabalho a respeito de um tema que eu ainda considero muito árido, porque ele é muito silencioso e talvez o maior desafio a ser transposto nesse contexto da violência sexual é o silêncio das vítimas. Eu tenho insistido, até porque faço parte de uma campanha mundial que já existe há 17 anos e que eu me apoio e participo há uns 12 anos, que chama-se Quebrando o Silêncio, aqui no Brasil. E só uma informação, meu primeiro projeto de lei aprovado na Casa e sancionado cria um dia de ênfase da campanha Quebrando o Silêncio no Estado de São Paulo, no calendário de São Paulo, não é? Mas a campanha, ela é diária, ela acontece especialmente nos países da América do Sul e tem feito um trabalho de conscientização intenso com as vítimas, exatamente para transformos, a meu ver, o maior obstáculo para se combater, para se prevenir, para se investigar, para se investigar estes crimes, que é exatamente o silêncio das vítimas. Então, parabéns pelo seu trabalho e quero estimulá-la a seguir participando desse esforço que tem que ser contínuo, não é? De conscientização, de que a melhor forma da gente encontrar caminhos para recuperar mentes adoecidas, não é? Corpos violentados, é a denúncia, é contar. Então, doutora Elayne, muito obrigada pela sua colaboração, pelos estudos que realiza a respeito deste assunto. Eu passo, então, a palavra agora à senhorita Beatriz Miraldi, ela é estudante, diretora do Centro Acadêmico da Unesp, Campos de Ilha Solteira, que também fará agora a sua apresentação em até 20 minutos. Muito obrigada, Beatriz, pela sua colaboração. Eu passo, então, a você a palavra.